. 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 Eu estou aqui para medir 3x1 Juninho Eu não tinha de ganhar 3 já Eu não tinha de ganhar 3 já Juninho, você está doido Eu não tinha de ganhar 3 já Juninho, presta atenção Juninho Eu não tinha de ganhar 3 Juninho, vamos parar que é só brincadeira que eu não gosto de me estressar É só brincadeira e diversão O seu anticoncepcional não está te controlando Bota só o primeiro placar e pronto Olha aqui, aquele primeiro Vou mostrar ele aqui primeiro Aqui que nós terminamos 10 a 1, beleza? Não, não, que isso Aí eu falei, vou virar a folha Porque a marcação não vai ser na mesma folha Olha aqui Não, você está atrapalhando a câmera aqui Eu já tinha feito 3 3 agora Juninho Hoje um empate aqui Eu fiz um empate de classe aqui em cima É porque nós não marcamos empate aí Tinha que marcar para você ver aí 3x1 está doido 10 a 1 10 a 1 10 a 1 Presta atenção Vinha Está sendo filmado e tudo ali Você está fazendo isso 3x1 está doido 3x1 está doido 3x1 está doido Deixa a cartela Juninho Mostra para ele que você é bom 3x1 está doido 3x1 está doido Se eu e a linha de atenção 5x1 está doido 3x1 está doido 3x1 está doido 3x1 está doido Ele está achando que era para ser 4x1 Eu vou lá entrar. Eu vou caprichar, Júlio, pra mim poder arrebentar você nessa partida, viu? Esses três a um. Ele tá querendo ir mesmo, Pris? Você vai vir. E você vai segurar dois crachás e vai ser duas fotos, hein? Dois crachás. O jogo não é passado não, mas é discutir ou no crachá. Então o pessoal lá vê que o Fucamaya tá... É cara crachá. Ai, gente. Vem que certo, gente. E aí, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL